Graças a Deus, nosso Senhor sempre nos traz uma luz para podermos guiar os nossos passos. Quanta coragem nós temos para chegar aonde queremos chegar. O quanto de coragem nós temos para realizar os nossos sonhos. O quanto de coragem há em nós, o quanto de fé há em nós para buscarmos o que nós queremos. Às vezes nós paramos muito, ajoelhamos muito, rezamos muito e pedimos que Deus traga para nós. Mas por que nós não vamos até Deus? Por que nós não insistimos em fazer a nossa parte, em cumprir a nossa parte com determinação? Por que a ousadia para as coisas erradas, os que fazem as coisas erradas, que não temem nada? Por que eles dizem que não tem nada a perder? Ora, por que você teria alguma coisa a perder? Se tu se desempenhasse e melhorasse para vencer os seus inimigos? Por que você teria alguma coisa a perder? Por que você não se enche de brilho e vai atrás? E aproveita a oportunidade que te dão. Muitos querem começar a vida por cima. Muitos querem começar pelo teto e esquecem que uma casa se constrói pela base. Uma vida começa pelo ventre materno, que uma jornada de aprendizado começa com as primeiras letras do alfabeto. Mas é a coragem de cada um ser atento, observador, diante de tudo que a vida está lhe dando. Às vezes tu pede tanto uma oportunidade, diante de tanto conhecimento que você tem e não consegue resultados, aí surge uma oportunidade muito inferior àquela que você gostaria. E você recusa. Ora, se as suas condições são tão boas, você deveria permanecer no topo. Se as suas condições não são tão boas, às vezes é melhor você descer dois, três, quatro degraus nessa escala social, para você recomeçar. Quando você não consegue se sustentar, aonde você imagina poder estar, cabe a você se reconhecer, recuar um pouco, se preparar melhor, para você retomar. O grande inimigo, às vezes, é o orgulho. É de achar que pode muito, mesmo não, estando obtendo resultados. Os nossos inimigos íntimos é que nos provocam as derrotas. Por que que Joana d'Arc precisou embainhar uma espada, ouvindo as orientações de um arcanjo, e indo à guerra? Ela não ficou dentro de uma igreja rezando e pedindo que o arcanjo fosse lá guerrear contra os inimigos para libertar o povo? Muitas das vezes, falta coragem para enfrentar essas guerras, enfrentar esses inimigos. Muitas das vezes, falta coragem, então nós preferimos nos esconder no nosso medo, nas nossas fraquezas, na nossa vergonha, às vezes, com medo do que os outros vão pensar de nós, com medo das críticas, e ficamos quietos, ajoelhados, e pedindo, arcanjo, me dê isso, anjo, me dê aquilo, santo, me dê isso, santa, me dê aquilo. Ora, você dá tudo o que teu filho te pede? Aqueles que dão tudo o que o filho pede, que tipo de filho você cria para o mundo? Ele vai saber conquistar alguma coisa? O primeiro problema que ele enfrenta na vida, ele vai se perder? Ele vai se perder porque os pais deram tudo, e não ensinaram eles a buscar. Não ensinaram eles o valor das coisas, não ensinaram eles a enfrentar a guerra do dia a dia do mundo. Não se culpe por confiar e as pessoas se traírem. Não se culpe por acreditar e as pessoas desacreditadas te fazerem desacreditar de todas as coisas. O seu grande mérito é a sua coragem. Quando você fala que acredita em alguma coisa, não se desmereça, porque os maus seguem a risca, a sua cartilha. O mal se une para conseguir as coisas que eles querem. Se você não é mal, então tu precisa ter uma escolha. Se você é do bem, o bem também tem sua cartilha. Se você quer ajuda, nos espíritos, os espíritos podem juntar um exército para te ajudar, mas faça a tua parte. Você vai liderar esse exército diante? Aonde você quer chegar? Qual é a batalha que você quer vencer? Mas se você deixar por conta dos outros, se alguém lhe pedir, ora, vá ali brigar com o vizinho, enquanto eu vou ficar aqui sentado, vendo você brigar. Vá lá derrotar o inimigo, enquanto isso eu vou ficar aqui, bem escondido, guardado, vou ficar torcendo por você, você vai. Agora, quando alguém te chama, vamos para a peleja? Vamos, vamos juntos. E estamos juntos, e vamos juntos, enfrentar essa peleja. É isso que os espíritos fazem com vocês? quando eles se envolvem, falam que vão lhe ajudar. Nós ensinamos os primeiros passos, de como você precisa se preparar, para enfrentar a sua batalha, a sua guerra. como são forças espirituais. É preciso trazer essas forças espirituais, para o plano material, para você vencer os seus problemas materiais. e mal você sabe que esses problemas são oriundos do espiritual que há em ti. Presta atenção a essas vozes que falam dentro de vocês. Não adianta nada disso, isso é tudo besteira, isso é bobagem. Isso não vai resolver o seu problema. Acender uma vela para aqui, fazer um banho para aqui. Enquanto você atende essas coisinhas dentro da sua cabeça, você não faz aquilo que o guia que você procurou, te pediu para fazer, para poder te ajudar. Você dá ouvidos ao campo negativo, que já está te derrotando, porque ele vive da sua derrota. Ele vive ganhando da sua queda. Todas as vezes que essas vozes entram dentro da sua cabeça e falam essas coisas, você fica mais revoltado, mais descrente, você culpa os outros pelas coisas que você não alcança. E fazer de qualquer jeito, sem concentração, ao mesmo que você querer fazer uma prova e receber todas as respostas na sua mão, você só tem que colar e copiar essas respostas. Ora, você vai saber lidar com as situações depois que você passa por essa prova? Você só consegue aplicar aquilo que você sabe, não aquilo que te mandam fazer. Então, quando você vai fazer alguma coisa, primeiro estágio, prece, o seu estado de espírito, confiar. Fazer uma prece, por quê? Se você pede ajuda de um plano invisível, que você às vezes sente, raríssimas vezes você vê, você precisa realmente acreditar muito. Muitos alcançam tudo, outros alcançam pouco, outros nada. Os que não alcançam nada são aqueles que fazem tudo mecanicamente. Eu vou fazer porque ele mandou, mas eu não sei se vai dar certo. Outros começam a fazer, alcançam as coisas, mas o guia fala, não pare, porque você ainda não alcançou a plenitude, não alcançou tudo, o que vale trazer sustentação para a vida. Você apenas tirou a sua cabeça para fora desse mar de confusão, está começando a respirar. Muitos se contentam só em botar o nariz para fora e ficar respirando e acham que aquilo é suficiente. O guia fala, vamos continuar para que você melhore e saia dessa guerra vencedor. Em toda guerra, em tudo que há de problema na sua vida, sempre vai gerar alguma consequência, sempre traz alguma dor, sempre traz algum ferimento. é assim em todas as guerras pessoais, guerras físicas, guerras espirituais. Ou vocês acham que essa história do exército de Arcanjo Miguel é para quê? É um bando de gente que só fica rezando o dia todo, enquanto os maus embainham suas espadas para ir sacrificar a vida alheia. os exércitos do bem também desembainham as suas espadas para ir à guerra para derrotar os seus inimigos. por isso a disciplina e a fé é essencial para quem vence. Para quem sempre quer respostas e quer que as coisas aconteçam milagrosamente, não acontecem. O milagre acontece para quem se coloca a vencer. Para quem trabalha a sua mente, para quem vence esse desânimo que faz você dormir até tarde todo dia, faz você acordar desanimado com todas as coisas, faz você apenas enxergar problemas e não ver oportunidades. A vitória é certa para quem se prepara para vencer. E para quem vai até o fim. Para quem anda metade do caminho, não chega a lugar algum. Para quem começa e desiste, começa e desiste. E a grande maioria desiste antes de começar porque acha que é muita coisa. Pede muita coisa, mas não quer fazer muita coisa. Acha o caminho longe demais. Acha que demora demais. Ora, o que é que você pediu mesmo? Ah, eu quero o melhor emprego do mundo? Eu quero ganhar muito bem? Eu quero ter uma vida muito boa? Ótimo! Se prepare para isso então. Ou vocês acham que é fácil sustentar uma vida de alto padrão? Quando se está por fora, só se vê a luxúria externa. Mas vai ver como essas pessoas são, o que elas fazem para sustentar tudo isso. É o seu sonho. Ah, o meu sonho é muito simples. Simples mesmo? Ah, eu só quero um emprego. Mas qual emprego que você quer? Quero um emprego muito bom. Um lugar muito bom, onde eu tenha muitos benefícios. Mas como você agia no emprego anterior? Era horrível de trabalhar. Eu não gostava do trabalho. Não gostava do que eles estavam. Essa energia então está em você. É preciso fazer uma limpeza grande dentro da alma para que você se torne um vencedor. Quando as coisas não estão caminhando, porque há algo em você que precisa mudar. Enquanto você não aceita isso, preste atenção ao tempo em que você já está com essa situação. Às vezes é 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes você passa uma vida inteira reclamando que as coisas não são boas para você, mas você esquece de olhar para dentro e ver que ano que eu estou. O que é que eu sei fazer. O que é que eu aprendi. Isso é suficiente? Qual é a velocidade do tempo hoje? Aí eu só quero saúde. Ótimo. O espírito faz uma varredura no teu corpo e ainda faz uma varredura na tua alma. Então ele ensina a tu cuidar da alma para fortalecer o corpo. Aí eu te ensina a fazer uma porção de coisas. Aí você fala, mas é muita coisa para eu fazer. É muita coisa para eu fazer. Mas por que a tua saúde ficou assim mesmo? Porque eu fumei demais, porque eu bebi demais, porque eu não me cuidei, eu comi todas as coisas que eu não deveria. Ora, como é que nós vamos curar uma doença de 30, 40, 50 anos? Se você mesmo acha difícil e não segue com disciplina o caminho da cura, porque é todo o caminho inverso. Tudo que você fez de errado, você vai ter que começar a fazer certo. O seu corpo vai reagir nas formas com que você fizer com ele. Há um exército querendo ajudar. Faça uma prece por dia e trabalhe o restante do dia. Não reza o dia todo, não. Faça uma oração. E a oportunidade de trabalho que aparecer, pegue. Pegue. E não reclame. Mesmo que você ache que você mereceria coisa melhor. O que aparece é o que você pode ter. Quando você for melhor, você pode ter certeza. Terá tudo muito melhor para a sua vida. Nós somos assim. Verdadeiros. Diretos. Nós ensinamos cada um a se tornar um vencedor. Nós ensinamos cada um a buscar prosperidade pela mente. Para que vocês não criem dependências de nós. Não queremos que vocês venham fazer consultas aqui toda semana. Para falar das mesmas coisas toda semana. Queremos que vocês se disciplinem. Coloquem na cabeça que vocês vão vencer. Trabalhem pensando nisso. Rezem pensando nisso. Não permita que maledicência, preguiça, ociosidade, covardia invadam a tua vida. Agora é hora de você ter muita coragem. Muita coragem. Sabe quem vai ganhar com tudo isso? Você. Você será o ganhador. Muitas pessoas vêm aqui e falam. Mas olha Ramírez. O que você falou que aconteceu ainda não aconteceu. Mas o que você fez para acontecer? Nós mostramos a direção. Tu andou nessa direção? Não. Tu leu o livro que eu pedi para tu ler? Não. Tu fez conforme eu te ensinei? Não. Tu querias chegar aonde mesmo? Deus bendiga. Deus bendiga.